Já adquiriu o seu kit de proteção espiritual? O link vai estar aqui na descrição e você vai poder adquirir a sua pulseira de limpeza espiritual, a sua pulseira contra olho gordo e inveja e o seu colar de proteção contra as energias ruins de turmalina negra. Lembrando, você não precisa usar com você, somente de ter perto de você ali na sua carteira, na sua bolsa, na sua pochete, já vai te proteger. Corre no primeiro link da descrição e venha conferir, aproveita que está no lançamento e está na promoção. O preço vai subir, venha se proteger. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo o que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição para quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Tempo que eu não pegava as cartas, né? Porque nós estávamos na novena, então eu achei bem... Eu achei melhor que a gente ficasse só focado na novena. Dentro desse curso Guria Milionária, a gente também vai fazer uma novena, tá gente? Só que aí vai ser uma novena para prosperidade, certo? Então vamos lá, cigana, previsões para o Brasil e para o mundo. Eu vou tirando de três em três aqui, tá? Brasil e mundo. Bom, as primeiras cartas que saíram aqui no Brasil, tá? Aqui eu vejo assim, ó. Algo relacionado à água. Ó, âncora, água. Ou um navio, ou algum acontecimento com o navio, barco, que foi referente à água, trazendo um susto, um grande susto. E pode haver um desencarne, tá? Porque aqui me mostra a carta dos pássaros, algo que vai para outro plano. Então, algo referente a navio, a barco, algo que vira notícia, tá? Vamos ver qual é a outra previsão para o Brasil e para o mundo. Previsões Brasil e mundo. Opa, aqui caiu mais de um. Bom, aqui me remete assim, ó. Vem aí, olha o que eu vi aqui na minha visão. Vem aí um casal. Este casal é um casal, como é que eu posso explicar? Inusitado. É um casal inusitado, gente. Eu não sei. O espiritual, ele me fala assim que... Ou esse casal, ele retorna... Tá, deixa eu tentar explicar. Por exemplo assim. Um casal, tá? Que estava junto, rompeu. Ambos têm namoradas. Ou um deles tem namoradas ou namorados. E agora eles terminam com os respectivos casal e retornam. É alguma coisa nesse sentido, tá? Já tenho uma vidente falando mal de você. Sim, a minha assessoria jurídica já está tomando as medidas legais contra essa vidente. E fiquem bem tranquilos. Não precisam se apavorar. Ela vai ter que parar de falar de mim, senão ela vai ter uma multa. Daí ela que escolhe eu pagar a multa por postagem ou continuar falando. Vamos ver. Previsões para o Brasil e para o mundo. Ó. Eu vejo algo bem bom aqui para o Brasil, tá? Eu vi assim, ó. Um país com bandeira vermelha. É, coração. País com bandeira vermelha. É como se eles se unissem com um projeto que inclui o Brasil. Mas não é aquele acordo que eu falei que era um falso acordo. Isso não tem nada a ver com aquela outra previsão, tá? Aqui é uma... É um... Como é que é? Um... Algo bom. Algo que transforma as vidas e que traz dinheiro para a população. É um projeto. Um projeto, ele vai trazer um pouquinho de melhoria, tá? Para essas pessoas. Certo? Então, essa é a outra visão. Espera aí que me veio uma visão agora, gente. O espiritual me fala de Parnaíba. Gente, algo em Parnaíba. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma cena. Eu vou falar a cena que eu vejo. Quando eu fecho os olhos, eu vejo uma cena de um monte de pessoas. Uma roda de pessoas. E alguma coisa acontecendo naquela roda. Como se as pessoas estivessem apavoradas. Eu não consigo ver dentro da roda. A minha espiritualidade me limitou. Mas... Parnaíba. Uma roda de pessoas. E um acontecimento que gera muita polêmica. Tá? Outra coisa. Gente, uma mulher. Essa mulher. Ela vai ser... Meu Deus. Ela é uma mulher morena. Aliás, morena que eu digo aqui. Porque a gente fala assim aqui no Rio Grande do Sul, né? Morena que eu digo de cabelo castanho. Ela vai ser morta. Meu Deus. Um feminicídio que ocorre com essa mulher. Mas... Essa mulher... Eu não sei se ela era estudante de artes cênicas. Ou ela já é atriz. Tá? Mas é alguma coisa nesse sentido. Como se... É como... É como se ela estudasse para ser atriz. Ou já é informada. É uma situação bem complicada. Tá? Outra previsão que eu tenho é que uma digital influencer ou uma tiktoker também morena. Mas daí eu vejo morena assim que eu digo de pele. Na base dos vinte e poucos anos. Tendo falência múltipla dos órgãos. Tá? E é uma pessoa conhecida. Como se fosse uma doença que acometeu essa pessoa. Então, vamos orar para que essas previsões não se concretizem. Tá? Não se concretizem. Gente, eu vejo uma moça, né? Sofrendo por causa de um bichinho. Um animalzinho. E esse animalzinho encontrado sem vida. Tá? Eu consigo perceber isso. E isso é bem triste, né? Que a gente se apega muito nos bichinhos. Eu me apeguei muito nos meus três bichinhos. No Neve, que é o meu gatinho. No João e no Júpiter. Que inclusive depois eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Outra previsão que eu tenho. Ali, ó. Questão do BBB. Tá, gente? Presta atenção. Vai ter uma gestação. Vocês lembram que eu previ que após o BBB teria uma gestação. Então, vai ter um relacionamento e vai ter boatos de gestação. Tá? Vai ter boatos ou uma gestação. Sabe quem que me veio na cabeça agora, gente? Quando eu... Eu vejo um ocorrido com aquela atriz Bárbara Paz. Eu ia falar só a inicial, mas se eu falar só a inicial, vocês nunca vão saber quem é. Faz muito tempo que eu não vejo essa mulher na... Na mídia, eu vejo um ocorrido com Bárbara Paz. Tá? Eu não sei se vocês lembram. É uma mulher bem bonita. Ela tem o olho bem azul, bem... Bem verde. Ah, bem verde, aliás. Eu vejo um ocorrido com essa moça. Ela precisa, assim, ó. De oração. Na rede Globo, eu consigo ver muita demissão em massa. Vocês lembram que ano passado eu já tinha falado da Globo? Queria ter alguns acontecimentos. E agora vai ter como se fosse muita... Muita... Pessoa saindo. Saindo, saindo, saindo. Tá? Então, pessoas de emissão e também muitas pessoas saindo da Globo. Ah... Ó, quando eu falei da Globo, eu vi outra coisa, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei qual emissora que vai ser. Eu vejo que vai ter um homem. Eu vejo um homem. Esse homem, ele tá bêbado ou drogado. Ou em surto. Dentro de um local que é ou a Globo ou o SBT, eu não sei. É uma TV fechada. Tem um homem que ele entra em surto. Tá? Em surto. E ele parece que ele tem alguma substância no corpo. Não sei. Eu só sei que eu fecho os olhos e eu vejo ele querendo quebrar tudo. Então, ele vai ser literalmente censurado, né? Claro que sim. Bom, eu vejo uma polêmica, tá? Envolvendo um casal jovem muito influente na mídia, muito mesmo, por conta de traição. Só que tem um detalhe, gente. A traição é verídica. É verídica. Essa traição é verídica. Infelizmente, esse casal, eles são seguidos por muitas pessoas. Eles são admirados por muitas pessoas. Me parece que vem da parte da mulher. Pode ser que eu esteja enganada, tá? Eu vejo assim, ó. Uma polêmica, tá? Envolvendo uma marca de cosméticos. Me parece perfume. Mas é uma polêmica gigante, gente, de Deus. Não sei o que vai dar. Mas eu vejo essa polêmica aí, tá bom? Outra previsão que eu tenho também agora. Ai, ai, ai. Gente, vai ter uma mudança muito significativa na questão do dinheiro. Muito significativa. Alguma coisa que envolve dinheiro ou dólar, tá? Vai ser uma mudança brusca, ok? Um beijo no coração. Depois eu posto foto do brinco, tá? Esse aqui eu comprei aqui em Erestim, gente. Não é da Dani, mas... Bom, amigos, compartilha o vídeo nas redes sociais. Deixa o like de vocês aqui pro YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline. Link está na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até mais.